Música Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Blue Bomber falando com mais uma cesta de Pokémon E vamos continuar aqui com a nossa série de Pokémon Yellow de Game Boy Caramba, eu ainda tô com um Pokémon Prisma na cabeça Sério Faz quase um ano que eu jogo esse jogo, eu ainda lembro dele Isso ainda bugando um pouco Ah, o Geek Rock atacou o Cidadão de Cirulia O Geek Rock tá sempre nas notícias, o local fazer a troca do Pokémon Tem um corda aqui só pra você Vou te vender esse Magikarp por apenas 500 conto O que você acha? Não? Tô te fazendo um favor pra você É, esse cara apareceu no anime e era o cara que vendeu o Magikarp pro James Que já era uma coisa que tava no jogo antes disso Que era uma piera em continuar em relação a isso Não, o Pikachu já tá mais feliz Apesar de que... Se você conseguir um agora e já treinar ele Você já vai ter um Pokémon com surf já Antes da metade do jogo até Pokémon de água forte e tal, mas Vamos parar de enrolar aqui E andar em círculos E vamos explorar o Monte Lua Ou o inferno dos Zubates Minha, nossa senhora É, mas até que tá de boa aqui Nenhum Zubate Homem suspeito da cabeça O que tem você? Ah, mas tem treinador, obviamente Um caçador de insetos Widow É, vai ter que envenenar um Pokémon venenoso Mas uma coisa que provavelmente quem curte Pokémon Deve ter ficado animado esses dias E não, não foi a notícia do Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee, né O que animou mais gente ainda foi Que após anos em especulação O pessoal finalmente acabou encontrando A tal fita da beta do É, o World Eu até esqueci, agora eu tenho que esquecer o nome do evento Era o World Event Era um evento que a Nintendo fazia nos anos 90 Para promover os jogos dela Tipo a Sony que tem aquela PSN Experience dela A Nintendo também tinha um dela separado lá nos anos 80 Que ela demonstrava os jogos As últimas tecnologias e tal Era em boa parte de vida dela, eu acho Porque, por isso que eu vejo alguma notícia disso Antiga Era alguma coisa relacionada a Nintendo, mas Enfim E nessa feira de 97 Tinha uma demo de Pokémon Gold Que estava em desenvolvimento ainda O planejado era para ele sair em 98 Mas, por isso que eram problemas no desenvolvimento E o jogo teve que ser adiado lá para 99 E 2000 O que até explica algumas coisas em relação ao anime até Ah, finalmente Double Kick Isso é muito útil aqui na caverna Ah, possamos precisar disso Deixa eu só treinar a Sylvia Que também tem aquela planilha do Double Kick Que é golpe de lutador Vai ser útil Eu acho, né? Deixa eu ver se consigo olhar o tipo do golpe Então, até uma coisa que Nisso de que Esse jogo estava adiante de planilha para 98 Mas teve problemas de desenvolvimento E acabaram atrasando ele para 99 2000 É por essa explicação Que a primeira temporada do anime de Pokémon Aquele começo Apesar de eles disserem que só tem Pokémons Só tem 350 Pokémons Tinha Pokémons de Otola Naquela temporada E esse era o motivo O anime e o jogo estavam planejados para sair juntos Mas como eles queriam começar o anime já da primeira geração Eles deixaram vários Pokémons da segunda Ali de teaser Que aí o jogo de segunda geração Jotô ia sair junto com o anime da primeira Ia sair os dois juntos E nisso ia ficar um dando teaser para o outro Ó, que Pokémon é esse Novo que apareceu Togepi Joga Pokémon Gold sem entender Mas teve atraso no desenvolvimento do jogo E aí o Teve atraso O jogo acabou tendo desenvolvimento no atraso E aí ficamos sem saber do E por algum motivo Atacos tipo inseto São super efetivos contra veneno Porque eu lembrei que isso é Primeira geração Aquele metagame maluco Que não faz muito sentido Teve uma água aqui Bom, enfim Só que aí teve atraso no jogo Mas eles não iam Obviamente eles não iam atrasar o anime O anime já estava pronto para lançar Eles lançaram o anime primeiro E depois lançaram o Pokémon Yellow Meio que para ajudar Um a promover o outro Já que eles não tinham Um jogo da segunda geração E o que eles queriam fazer é Alterar o Pokémon Red e Blue Para ficar parecido com o anime E dar aquela Ganhar Ganhar um dinheirinho extra Bom, mas enfim Tinha essa Nesse evento Tinha uma Beta demo Do Pokémon Tema Os Bates Sogadores de Sangue Mais treinador Espera meus amigos aqui No meio de uma caverna escura Meninas, tá louca? Bom, enfim Isso era da época Que você não era tipo fada, hein? Sacanagem Mas pelo menos o Bakugou Acaba com você facinho Bom, enfim Nesse evento Tinha uma Beta De Pokémon Gold e Silver Uma demo Que era algo bem simples Você teria um Você jogaria com Um dos três Starters Aleatórios Ia percorrer Um pouco de grama Na cidade inicial Do jogo Que originalmente Era chamada De Silent Hills É Exatamente É Você enfrentar Um Piramide Red Lá no meio Do matinho Ia ser maneiro, né? Capturar um Piramide Red Quem assistiu em cara Ele deve ter entendido Essa piada Tipo Uma das pessoas Só uma das pessoas Desse lado do Brasil Que deve saber Quem é em cara Mas enfim A cidade de Júnior Que se chama Silent Hills Depois provavelmente Mudaram pra New Bark Porque na época Seu jogo Silent Hills Eles Não queria que o jogo deles Infantil Tivesse Relação com um jogo De terror Psicológico Sanguinorento E tal Mas enfim Você podia explorar E nessa demo Tinha Dois starters Que Não existiam Que não Chegaram a ser Não chegaram a Aparecer no jogo final Que era um ursinho de fogo E uma foca de água Que tava no lugar Do Sindacuil E do Totodile Opa Estavam no lugar Do Sindacuil E do Totodile Opa Não tô perdo Fui da meada aqui Que Por anos Ficava a explicação De como eram Porque o máximo Que tinha Desses dois Iniciais Eram só Uns esboços Que o pessoal Que jogou Das revistas Viu E fez um esboço Baseado no Sprite Que viu Que era aquele Sprite Aqueles Sprites Meio estranhos Aquele Bicho que parece Um Pikachu Vermelho De fogo E Aquela foca E aquela Chicorita Meio Básica Lá Que era Meio Parecia Uma meleca Inicialmente Deixa eu explorar O primeiro andar Primeiro Que eram aqueles Sprites Estranhos Isso no começo E após E após isso Também tinha Umas outras Screenshots Primeiro Porque o primeiro Jogo Ele não tinha sido Planejado Para Game Boy Color Se desenvolveu Para Game Boy Ainda Então ele era Preto e branco Ou ele Usava um sistema De cores Bem básico Que eles estavam Começando Acho que O desenvolvimento Do Game Boy Color Só depois Que quando eles Atrasaram o jogo Para 2.000 99, 2.000 Que aí Recebeu Aquele suporte De cores Mais bonitinho Esse bicho Ele era tipo Elétrico Ainda não tinha Mas o que eu faço Contigo agora Então Vou jogar Ele era básico E também Alguns pequenos Betas Que desde O Sprite Do Girafarig Beta Que era Diferente Que não era Aquele Que a cauda Não era uma Cabeça falsa Mas sim Era uma outra Cabeça de girafa Verdadeira Uma girafa De duas cabeças De um Melhor estilo Catdog Deixa eu ver Quem que eu mando Era uma girafa De duas cabeças E além E além Daquelas imagens Promocionais Que era Aquele Hitermon Top Beta Aquela tartaruga Que originalmente Era Que apareceu anos Depois do Pokémon Black White Como fóssil Mas Tinha lá Também Um Blaziken Beta E por aí vai Mas tirando isso Tirando esses Bolsos E esses Pequenos relatos Nunca soube mais nada Dessa Beta Dessa demo Sempre foi mistério Até recentemente Finalmente alguém Ter conseguido Esse cartucho Falam que tava Na coleção De alguém De um colecionador Que tinha uma porrada De coisa Ele morreu E O pessoal conseguiu A fita Isso é uma das Ideias Afinal A gente fez um double kick Tava Nossa Deixa eu travar aqui Tava nessa Nessa coleção E eles Acharam um cartucho E dumparam Na internet Então que você acha Pra baixar E poder jogar Essa demo Infelizmente Ela ainda só tá Em japonês O pessoal Não traduziu ainda Essa beta Apesar que já deve Tem fã Já Já que eu tava Virando as coisas Pra baixo Já pra traduzir Isso Até se possível Transformar Deixar jogável Porque Fizeram um datamine Nessa beta Então acharam Os designs Dos pokémons Beta Que estavam Originalmente Precisa demo Sabe Como era Pro seu Ultimão top Pokémons novos Que eram esses Dois Starters Que foram descartados É o que mais A Pokédex Inicial Boa parte De pokémons Que não chegaram Se aparecer no jogo Final E até Obviamente Porque Quando você Joga demo Você não consegue Explorar toda A área do jogo Se você ficar Só na cidade Inicial Se tentar Sair dela Vai ter Vai ter Fechado Vai ter Uma montanha Literalmente Barrando tudo Eita Eita Dá uma acelerada Aqui Então E aí E aí Os hackers Entraram No modo Debug E conseguiram Ver o que Tinha Além Dos limites Além Dos limites Das barreiras Que tinha Na beirada Da cidade E descobriram Praticamente Quase toda A região De Jotô Beta Tem até Um mapa Que eu não consegui Achar direito Tipo Eu vejo Em thumbnail De vídeo Mas não consegui Achar em nenhum Lugar específico Que era O mapa De Jotô Inicial Que não era Para ter Canto Aparentemente Pelo que dá Para entender Não era Para ter A cidade De Canto A região De Canto Digo Não Se não Voltava Inicialmente Para lá É o que Mais tinha Inicialmente Você não Ia voltar Em Canto Jotô Que originalmente Era para ser Só uma Região Do Japão Que é Igual Que boa parte Das três primeiras Gerações De Pokémon As Sabe Canto Jotô Row E Sino Eram baseados Em regiões Do Japão Só que Jotô Em vez de ser Uma região Do Japão Era para Literalmente Ser o Japão Inteiro Apesar Que no último Vídeo Que eu chequei Aparentemente Conseguiram Achar Restos De Jotô Então Eu não sei Se realmente A ideia Era Fazer O Japão Inteiro E depois Colocar Se basear No Japão Inteiro E depois Colocar Canto Eu não tenho A menor Idéia Muita coisa Está sendo Descoberta Nisso Mas Enfim Eles Descobriram Isso Acharam O mapa Inteiro Acharam Uma Jodona de Safari Cidades Betas A Jodona de Safari Que a Jodona Fui cortada Do jogo Acharam Ela lá Acharam Para ter Um aquário Lá Também Dentro Cheio de Pokémons Aquáticos E ainda Estou descobrindo Mais coisa Ainda Ataques Beta E obviamente O que a maioria Da internet Fica falando Os designs Iniciais Desde Designs Betas Como por exemplo O Scyther Por exemplo Que era O Scissor Que era Para ser Um pouquinho Mais parecido Com o Scyther Aquela evolução Do 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 Pinsir Que aparentemente Deve ter virado Heracross Pelo Pelo design E tal Ou aquela Segunda evolução Da Chicorita O BIF Beta Que Meu Deus do céu Como é que aquilo Funcionava Sério Vocês viram Aquilo Tipo A última A primeira Chicorita E o Megane Faz esse sentido Mas o que Raios Era para ser O meio Era para ser Um casulo É Era para ser Uma flor Como é que aquilo Era funcionar Eu estou tentando Descifrar Isso até agora Isso É um top Beta Tipo Ele tem Três olhos Ele era para Sintir que Era baixo Alguns Até faz sentido Eles serem Minha nossa As versões Beta Dos cães Barra gatos Barra bestas Iniciais O trio De bestas Lendárias De Jotô Que Tinha que ela Parecia mais Simples E aí Ficaram mais Imponentes Na versão Na versão Final Pelo menos Nisso E um monte De pré-evoluções Que descartaram Aqui Como nessa geração Na segunda geração Que eles iam Introduzir a mecânica De fazer Bridging De você Pokémons cruzarem E terem filhotes Então eles fizeram Uma porrada De Pré-evolução De pokémon Bebê Alguns Que Checaram Na geração Outros Que só Reapareceram Mais pra Frente No jogo Versões Betas Da Smoothie Do Elekid Opa Apertei o botão Errado aqui Versões Beta Do Smoothie Do Elekid Do Quer dizer A maioria Dos Reações Bebês É bem Básica Tipo Pichu Beta Que é literalmente Uma bola Com orelhinhos De Pikachu Alguns ficaram Meio básicos Demais Como o Smoothie Que era Só um Jinx Pequenininho Outros Até ficaram Legais Como a Pré-evolução Da Tangela Que é Tipo Um Mod Com Olho Só Com Cabelão Onde Divinhas O que mais E a Pré-evolução Do Meow Que dó Descartando É aquilo Sério De verdade Não sei que Pokémon bebês São realmente Inúteis Eles só servem Pra vender Pelúcia Mas é minha Nossa Como era Fofinho Aquele bicho Podia ter Pelo menos Ele escapado Também tem A pré-evolução Da Pônita E do E do Da Pônita Do Vulpix E do Growly Grout Grout Groulite Desaprendi A falar O nome dele Tinha Pré-evolução Desse Também Ah Meu Deus Dá uma Acelerada Aqui Ah Legal Perdi Um Pokémon Ah Meu Deus Eu tô ficando burro Aqui Essa dá uma Confusão Aqui Falando Aqui Eu esqueço De como Se joga Aqui o jogo Tinha evoluções Dele Apesar de Ser literalmente Já Pokémons Filhotes Dá um Filhote Pro Pokémon Que já é Parecido Com um Filhote É meio Redundante Tinha evolução Desdividida Do Bellsprout Também Que era Bellsprout E minha Bell Tinha virar Uma outra Evolução Que era Tipo Uma versão Banana Do Bellsprout Um Victreebel De pé Meio Bizarro Será Apareceu Um Victreebel Um Bellsprout Só que Maior O que mais Tinha Passaram Muita evolução Descartada Tava até Precisando Fazer Um Vídeo Nisso Mas Tô Fazendo Isso Em cima Da hora Semana Passada Mas Também Tô Descobrindo Muita Coisa Recentemente Gente Esse povo Tava fazendo Datamind Isso Duvido Que o pessoal Transforma Essa demo Em uma Versão Jogável Tão Em breve Ou no mínimo Faça uma Um hack De gold Silver Que coloque Tudo isso Que Que foi Que estava Disponível Na beta Cara Tipo Tem muita Coisa Que eles cortaram Até um Recurso Que eu Descobri Em um Vídeo Que eu Não lembro Youtuber Que Tava Fazendo Isso Tem Vários Youtubers Fazendo Isso Então Que estão Só Fazendo Debug Da demo Só abrindo Abrindo o menu De debug Como isso era uma Beta Sabe Era uma demo Para desenvolvimento Essas betas Geralmente elas ficam Com um menu Para o próprio Desenvolvedor Ele faz Ele faz uma combinação De botões Sei lá Aperta select BA E ele abre Um menu Especial Que ele ganha Acesso A opções Para Configurar Configurar Dificuldade Ele abre Um menu Para poder Spawnar Inimigos Para fazer Testes A maioria das betas Estão nesse estado Ah um Geodude Deixa eu capturar Esse carinha Aqui Capturar Vou precisar De alguém Para ensinar Strange E Rock Smash Depois Ae Bom Mas enfim Não Por enquanto Depois eu te dou Um nome Nem se dá Para renomear Aqui Bom Mas enfim É o Caverninha Complicada Mas enfim Vou carregar Aqui Uma coisa Que também Que eu descobri Que Isso que eles Estavam explorando Tinha salvo No jogo Precisa de pokémons Te seguir Até testou E deixou O pokémons Seguindo ele Parada Que eu achei Legal pra caramba Isso pra considerar Essa aberta Feita de 97 Um ano Antes de pokémons Yellow Ter saído Então eles já Consideravam isso Antes Já Já bem antes Provavelmente Antes do anime Sair Só pra você ter Uma ideia É muita coisa Que foi descartada E eles ainda Estão descobrindo mais Como por exemplo A versão beta De Goldenrod Pra quem jogou Lembra que a equipe Rocket tomava A torre de rádio Os executivos Estavam tentando Invocar o Giovanni Pra poder ajudar Ele chamou o Giovanni Sendo que a equipe Rocket voltou Com o curso total Originalmente É pro Giovanni Estar lá dentro Você ia enfrentar O Giovanni Nesse jogo Ele ia voltar Ele ia fazer O retorno dele Nesse jogo Nessa época Só pra vocês terem Ideia Tem muita coisa Sendo descoberta E é bem provável Que se eu fazer Um vídeo falando Sobre essa beta Eu vou esperar Um máximo tempo Pra ver se as pessoas Descobrem mais coisa Ainda E cada dia Eu preciso Descobrir mais E mais Sobre isso Um mapa Regiões novas Possivelmente Canto Ou restos Dela Sério Tanta coisa Que Dá pra Ter descoberto Nisso Ô minha nossa Ok Entendo Que o pessoal Não suporta Isso aqui Minha nossa Senhora Mas enfim Ainda bem Que eu paro Do Kung Fu Acabou Ter feio Apenas confusão Mas enfim Deixa o Pikachu Na frente Deixa eu entender Muita coisa Que eu estou descobrindo Eu já fiquei Eu já fiquei Feliz pra caramba Quando vê aquilo De que Ia ter Pokémon Te seguindo Ia ter um Pokémon Te seguindo Caramba Sério Mas enfim Procurem depois Pra ver isso O pessoal Que tá fazendo Gameplay Dessa beta Explorando A região Que aconteceu E tals Essa versão beta De Jotô Nós da Etipe Rocket Somos Gangsters Pokémon Vocês são do mal Até um chicote Mas sério Realmente Muita coisa Acabou se descobrindo E Vamos esperar Para mais Se sair mais Eu vou estar Fazendo um vídeo Disso Vou esperar Sair mais coisas Se sair mapa Se chega Sair Minha nossa Eu tô Tanto errado Aqui Se chega Sair mapa Se chega Sair mais coisas Sobre isso É muita coisa É bem interessante Muita coisa Pra aprender Sobre essa demo Eu duvido Que daqui a uns tempos Já tenha Um hack Disso Ou eles modificando Essa beta Pra ela funcionar Modificando Essa beta Pra ela funcionar Como se fosse Um jogo Funcional Ou eles Pegando Sprite Recurso Dessa beta E aplicando Em uma Run De gold Seel Pra fazer Um hack Disso Porque Admito Isso Seria uma parada Interessante Tem mais O que comentar Tem bastante O que comentar Só abrisse Esse Pokémon Os bets E um vídeo Comentando Sobre um Por um O que seria Legal Mas esse cara Um monte Já fez isso Eu devia ter feito Isso na semana passada Eu sou lerdo Também Apesar que não estou Com o computador Próprio Pra poder Renderizar Vídeos Infelizmente Infelizmente Eu estou renderizando Meus vídeos Em outro lugar Eu faço Em casa Mas eu vou Em outro computador Fora aqui De casa Tem uma biblioteca Pública Que renderiza Meus vídeos Lá E foi Muito em cima Da hora Aqueles Aparecidos Será se o PC É bom Pra poder Fazer isso Mas enfim Se descobrir Mais coisas Vou tentar Fazer um vídeo Especial Sobre isso Falando Sobre Sobre isso Que aconteceu Sobre esses Pokémons novos Sobre Sobre tudo Que saiu Sério Vale a pena Antes falado É Muita coisa Legal Que descobriram Nisso Pô Minha Nossa Esses bichos São uma praga Mesmo Do pokémon Vou até Aprender Com esse debugger Ver como ele Funciona Pra ver Se eu Consigo Destravar Mais coisa Bom Mas Acho que já foi Bastante Por aqui Vou deixar Terminar de explorar Um monte de lua Na próxima Ok Porque Eu já falei O máximo que eu podia Falar aqui Que consigo pensar Do que teve Da beta Do que eu acompanhei Designs bons Pokémons Descartados Que podiam voltar Aquela gatinha Com um sino Que eu achei legal Pra caramba A foca De água e fogo Caramba Você fica demorando Depois a gente tem Um pokémon Água e fogo De certa forma Seria um tipo Quebrado Pra caramba O único É que tem um lendário Caramba E já é um pokémon Difícil De lidar Nem tanto Mas Vocês entenderam Água e fogo Um já cobre Todas as fraquezas Do outro Com stab Bom Mas Vou deixar Terminando de explorar Essa caverna No próximo episódio Ok Se gostaram Do vídeo Deem seu like Compartilhe Isso ajudou Bastante o canal Se quiserem ver Mais vídeos De pokémon Se inscrever Apertar o sininho Com você Toda sexta-feira Ou meio-dia Só se inscrever Apertar o sininho Até Estou confundido Aqui Deixa eu beber Uma água Vai Boca seca Aqui Toda sexta-feira Ao meio-dia Estou postando Vídeo de pokémon Fazendo série De pokémon Yellow De gameboy Talvez Saia algum vídeo Se não Saia algum vídeo Se não saia algum vídeo Ela provavelmente Saia um vídeo Especial no lugar Que provavelmente Ou vai ser um tutorial No caso Que eu fiz a última vez Que era Como pegar os dítulos De 5 IVs Do pokémon Sun e Moon Ultra Sun Ultra Lua Ou então Estamos fazendo Um grande trabalho Aqui Vaza Criança Ou vai ser um vídeo Especial Vou ver Se consigo ver Se sai mais coisa Sobre essa De beta De pokémon E Tentar fazer Um copilado De tudo isso Na semana que vem Ao invés de sair Episódio de pokémon Yellow Sai esse vídeo Especial Nesse tempo Faço outros vídeos Durante a semana De segunda a sexta Também Segunda É de Mega Man Maker Faço vídeo De Mega Man Maker Jogando fases Escritos Fases aleatórias Um tema Procuro fazer Um tema Legal Para poder Estar jogando Quarta Dia de clássicos Estou fazendo Já o clássico Do Nintendinho Super Nintendo Mega Drive T64 Por aí Eu vou estar Jogando Semana Estou jogando Tartar Gazinja 3 De Nintendinho Estou fazendo A trilogia inteira De Nintendinho Os últimos dois meses Tartar Gazinja 1 e 2 Seja interessado Só se inscreve no canal Tem duas playlists Uma para cada série E sábado É gameplay aleatório Tão aleatório Que às vezes Ele nem sai Mas Pode assistir Qualquer jogo De qualquer coisa Que eu acho legal E Bom Curta a parte do Facebook Também Para outras atualizações Se o vídeo for atrasar Alguma coisinha Eu posto lá Quando atrasa Olha que tem atrasado Esses dias Se o vídeo for atrasar Eu posto lá Qualquer coisa E bom Não falei Tinha escondido aqui Não falei nada Só chequei mesmo Porque eu já fiz Isso aqui antes E bom Curta a parte do Facebook Mesmo Ajuda bastante o canal Inscreva Partiu o sininho Compartilha o vídeo Faz isso Me ajuda bastante E falo para vocês Até a próxima Como eu vou derrotar Um Jodude Com Pikachu Minha Nossa Senhora Tem de errado Comigo É lá Bakugo Estoura a cara dele Não Não Isso aqui E aí 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 Obrigado.